Fala galera, Eliseu aqui para mais um vídeo e hoje é um vídeo comparativo entre o Redmi 14C e o Redmi 13C, porque tem diferença desses dois celulares e você vai entender tudo aqui nesse vídeo. Vamos começar aqui falando da parte de estrutura do aparelho, começando aqui pelo seu design, olha, mudou muito. Olha só como é que é o design aqui do Redmi 14C. Nós temos aqui agora a lente de câmera nessa área aqui, com esse redondo onde todas as lentes estão acopladas nesse lugar. Olha só como é que ficou, ficou diferente. Deixe até para mim nos comentários o que você achou desse novo design aqui do Redmi 14C. Tem várias cores, eu estou aqui com a cor azul, mas tem outras coisas disponíveis. E se você ver quando bate a LED, ele tem essas linhas aqui que faz um retângulo, um retângulo lá não, um arredondado ao longo aqui da traseira do aparelho. Ele é um celular que a sua traseira, ela é de plástico, pega um pouquinho de marca de dedo, não é muita coisa e aqui embaixo nós temos o logo da Redmi. Se você olhar o Redmi 13C, você vê que ele é bem diferente. Nós temos ali dois arredondados na traseira onde estão acopladas as câmeras e uma linhazinha trazendo a informação de 50 megapixels. A informação de 50 megapixels aqui está neste local, o Redmi 14C. Agora falamos sobre as áreas laterais. Começando pela parte de cima, os dois vão ser iguais, onde nós temos a entrada para fone de ouvido e mais nada. Só isso na parte de cima. Na lateral vai ser igual também. A gente vai ter aqui os botões de volume e o botão de ligar e desligar o celular, que também é o botão da impressão digital. O Redmi 13C não vai ser diferente, vou te mostrar aqui a impressão digital. O meu celular já está cadastrado e já dá para utilizar aqui certinho. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre a tela. Na parte de baixo a gente tem a sede de som mono, temos aqui a entrada para carregamento do tipo C, por sinal, e também o microfone. O Redmi 13C também é a mesma coisa. No outro lado, nós vamos ter a área para gavetas de chip. E por sinal, já quero aproveitar e abrir aqui, já estou com a pecinha aqui perto de mim. Então vamos ver como é que é a área de chip aqui do Redmi 14C. Saca só! Nós temos duas partes para colocar chip e uma aqui exclusiva para o cartão de memória microSD. E se você reparar, nós temos uma borrachinha, que dá para você, talvez não é legal, está vendo que é uma borrachinha? Essa borrachinha é para ajudar a não entrar água aqui no Redmi 14C. Só que esse celular, ele não é a prova d'água, tá galera? Não é para você colocar ele na água, não é para molhar ele de jeito nenhum. Só que se de alguma maneira, ao entrar algum respingo, pegar algum respingo no celular, essa borrachinha vai fazer com que a água não entre, ou essa é a ideia dela. O Redmi 13C vai ser igual, também vem com essa borrachinha, e a quantidade de área de chip e para o cartão de memória microSD vai ser a mesma coisa. Então, beleza, está querendo dizer que tudo aqui é igual? É, mas tem agora uma grande diferença que está aqui na parte da frente, que é a sua tela. Olha, o Redmi 14C quis fazer diferente, viu? Ele traz até na caixa esse grande destaque. Nós temos agora aqui uma tela de 6.88 polegadas. E por que esse é um destaque? Porque do Redmi 13C já era muito grande, mas é menor do que no Redmi 14C. Lá nós temos 6.74 polegadas. Saca só, aqui perto do meu rosto, até colocar a minha mão aqui, olha o tamanho que é esse celular. Esse celular tem um tamanho bem grande. Sério, se você tem uma mão pequena, talvez não seja o celular mais ideal, mas se você curte celular grande, aí é para você pensar. Porque tivemos uma melhora aqui também na velocidade da tela. Agora, a atualização, a taxa de atualização dele, que já era bom, ficou melhor. Por que eu digo que já era bom? Por que Redmi 14C? Redmi 13C são celulares baratos, são celulares que você consegue encontrar por menos de mil reais, algumas vezes até por 800 reais. E isso, já estou falando, esse preço já você adquirindo direto aqui no Brasil, sem nenhuma taxa, né? Você importando não. Porque eu falo isso porque muitos ficam às vezes na dúvida, achando que os preços que eu estou falando ou o link que vai estar na descrição para você adquirir é para você importar não, galera. Você vai comprar direto no Brasil. Esse daqui mesmo eu comprei, foi na Shopee. Mas eu vou também deixar o link para você da Amazon e no Mercado Livre, que são lojas muito confiáveis. E vou deixar também da loja que eu peguei, esse daqui na Shopee. Chegou rápido e foi um preço bem interessante. Naquele momento estava mais barato do que pegar na Amazon ou no Mercado Livre. Só que nem sempre isso acontece. Se você gosta de sempre ficar por dentro de preço baixo, até te indico que você fazer parte dos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Se você gosta de comprar barato, lá é o melhor lugar. Porque eu estou sempre trazendo para vocês ou aqui na equipe, cupom de desconto. E também, assim que ocorrer uma promoção, a gente solta lá para vocês. Aqui no canal, no YouTube, não tem como eu gravar sempre um vídeo, postar e a promoção ainda está valendo. Então, se você quiser fazer parte do grupo, os links baixam na descrição. Entra, que é de graça e vai valer muito a pena. Mas, continuando aqui, essa tela tem essa velocidade muito boa, que é uma tela de 120 Hz, coisa que alguns celulares da Xiaomi até traz com preço legal, não são de mil reais, como o Redmi Note 13, mas o Redmi 13C não tinha. Eu quero te mostrar aqui. Olha só que bacana. Você pode escolher ou a tela em 60, ou a tela em 120 Hz, para você ter esse tipo. Olha isso aqui. Aqui tem pouco espaço, mas aqui vai dar para ver. olha só, fica muito legal. É uma experiência muito boa conseguir fazer isso. Então, parabéns, Xiaomi, por ter trago esta melhora. Nós temos aqui no celular, o que é normal nessa linha C, um pouco mais de borda. O Redmi 13C também trazia, tanto na parte aqui de baixo, um pouquinho na lateral. Ele é um celular grande, talvez seja por isso, não sei, mas já fique sabendo. Só que tem uma outra diferença aqui para o Redmi 13C. Nós temos agora a película aplicada. Não sei se vai dar para você ver certinho, mas se eu colocar meu dedo aqui, você vê que ele não passa, porque nós temos uma película aplicada. Isso chamou muito a minha atenção. Redmi 13C não vem isso. Outra coisa que veio melhor do que no anterior, capa. Nós não tínhamos capa no Redmi 13C, vimos já direto na caixa. Agora, nós temos aqui no Redmi 14C uma capa transparente, simples, mas que ajuda muito. Já é um gasto a menos. E mesmo eu estou aqui com capa, fala a verdade. Parece que estou com capa? Eu estou olhando aqui pela tela e parece a mesma coisa. Essa capa aqui, ela é praticamente imperceptível. Muito legal. Eu nem tinha reparado nisso e agora gravando aqui com você, deu para perceber bem que ela não aparece quase nada. Uma outra diferença vai ser o seu carregamento, e também, na verdade, não é o seu carregamento, mas o carregador que vem. Porque os dois celulares, eles carregam até a própria caixa, vem trazendo aqui essa informação quando você estiver vendo aí. Temos aqui 18 watts de potência. Só que eu não sei por qual motivo. Se você me acompanhou lá no vídeo de unboxing do Redmi 14C, você viu que veio aqui para mim um carregador de 33 watts de potência. Não vou poder confirmar para você se todo mundo vai ter essa sorte que eu tive, mas aqui o lote, pelo menos esse modelo que veio para mim, esse lote deve ter vindo com o de 33 watts. De qualquer forma, se você adquiriu o seu, deixa para mim nos comentários que eu estou muito curioso para saber se todo mundo está vindo com esse carregador de 33 watts. Algo que, nossa, achei muito feliz porque o carregador anda mais rápido do que necessariamente do aparelho, mas eu posso utilizar para outras coisas também. Já até que estamos falando de carregador e de potência de carregamento, quero também falar sobre a bateria, porque também tivemos uma diferença. O Redmi 14C tem uma bateria de 5.160 mAh. O Redmi 13C tem uma bateria de 5.000 apenas. É diferença? É pouca? É, mas ela existe. E o Redmi 14C tem agora uma bateria maior. E outra diferença deles também vai estar na parte das câmeras. Aqui no Redmi 14C, as câmeras da traseira vai ser basicamente igual em relação a megapixel. Nós temos aqui uma câmera de 50 megapixels. Deixa eu até pegar o meu boneco. Na verdade, meu boneco não, porque esse aqui fica melhor. Esse controlezinho fica bem maneirante na mesa. Vou deixar ele aqui e vou tirar uma foto para você. Vou tirar uma foto daqui de cima mesmo. E olha só o quanto de zoom eu posso dar até distorcer a imagem. Galera, essa imagem está legal. Sério, está uma imagem bacana pela proposta do aparelho. Eu achei bem interessante. Tem até algumas outras fotos que eu já tirei aqui para outros vídeos. Olha só no modo desfoque, como está desfocando. Aqui está tudo preto, mas agora vai dar para ver. Olha o controle e olha o fundo como ele está bem desfocado. Essa é uma função aqui do modo retrato. Só que o que chamou a minha atenção é essa câmera aqui, a câmera frontal. Olha só, vou até estar gravando aqui agora e saca só como é que está a qualidade dessa câmera aqui no Redmi 14C. Eu não cheguei a testar nas mãos do Redmi 13C, mas de todos os testes que eu vi, ele não vai trazer para a gente a mesma qualidade que o Redmi 14C está trazendo, porque aqui nós temos uma câmera de 13 megapixel. Lá no Redmi 13C, aqui na frontal, nós temos uma câmera de apenas 8 megapixel. Então aqui você vai ter maiores detalhes do que tem lá. Quando eu peguei o celular, já chamou a minha atenção, porque a iluminação dele está bem interessante. Quem tem celular da Xiaomi sabe que a câmera frontal é onde mais peca nos aparelhos normalmente, tem mais desempenho. Mas a câmera peca, só que aqui no Redmi 14C, eu achei interessante pela proposta dele a qualidade que ele vem trazendo. Vou parar aqui a gravação, você depois deixa para mim nos comentários o que você achou dela. Eu nem estou em um ambiente mais propício para isso, mas ainda assim você fica vendo como é que fica a iluminação e a qualidade como um todo. No geral, na parte aqui da traseira, as câmeras vão ser igual. Câmera de 50 megapixel, com a diferença que lá no Redmi 13C tem uma câmera macro de 2 megapixel, mas sendo bem sincero para você, ela não vai fazer trabalho quase nenhum, porque é uma câmera bem simples. Agora, falam de desempenho, para você que quer jogar. Saca só, olha a pontuação que eu tive aqui na AnTuTu, 200 e 60 mil pontos, aqui no canal vai ter vídeo teste de jogos, então fica ligado para você não perder. E aqui temos uma pontuação interessante, a Helio G81 Ultra, um processador que dá conta do recado para você utilizar para atividade do dia a dia e para jogar um pouquinho também sim. Saca só, eu vou até entrar aqui no jogo e saca só aqui em Free Fire, dá para deixar tudo no alto no Redmi 14C. Vou até começar aqui o jogo, mas eu vou ser bem sincero, o desempenho que eu vou ter aqui no Redmi 14C não vai ser diferente lá no Redmi 13C. Na AnTuTu, a pontuação pode ser até um pouco diferente, você viu aqui 260 mil pontos. No Redmi 13C, no site da Akimovil, eles alcançaram 220 mil pontos. Só que o Helio G81 Ultra para o Helio G85 é praticamente a mesma coisa. E vamos lá, se liga aí no Free Fire como é que ele vai sair. Com essa tela, IPS LCD, resolução HD+, que tem um brilho de 600 nits e que a gente agora está testando o desempenho. Cadê? Onde é que está? A ação está pegando. Deixa eu aumentar aqui para você ouvir. Ah, os caras estão ali. Olha eles lá. Deu um pulinho aqui de lé e vou pegar todo mundo. Pronto. Olha como dá para rodar tranquilamente. Só falta um. Está vendo? De boa. Está pegando aqui liso, liso o Free Fire. Está achando um brilho baixo que você pode aumentar. Não tem problema não. Dá para jogar tranquilamente. O Redmi 3C não vai ser diferente. É tirar a tira do jogo que está tudo certo. Agora eu quero falar para você sobre armazenamento. Nós temos versões iguais. Esse modelo mesmo que eu adquiri vou mostrar aqui para você. Eu peguei a versão com 128 GB de armazenamento e 4 GB de RAM. Que como é meu intuito trazer aqui o conteúdo para vocês não precisava pegar a versão mais topada e que o preço acaba mudando. Essa versão é a versão mais barata que dá hoje para você adquirir em torno de 800 reais e também tem a versão com 256 GB de armazenamento e 8 GB de RAM. Só que tem um pulo do gato tanto no Redmi 3C como no Redmi 4C. Você pode aqui ter uma extensão de memória. Quando você vem aqui em configurações adicionais deixa eu só diminuir um pouco o brilho para você conseguir enxergar melhor. Aqui em configurações adicionais e você vem em extensão de memória você pode colocar ainda mais 4 GB que no meu caso. Então ao invés de ele ficar com 4 GB ficaria com um total de 8 GB. E você pode adquirir os modelos que você quiser. Lembrando que 128 é mais barato. O 256 você vai ter muito mais armazenamento do que esse que eu tenho. Que por sinal vamos ver aqui quanto eu já utilizei. baixa no jogo gravando para vocês olha só 40 GB utilizado nós temos aqui ainda 87 GB que tem espaço suficiente para eu fazer muita coisa mas se você quiser mais espaço ainda pega a versão de 256 GB que vai te entender muito bem. Uma outra diferença que a gente vai ter aqui é a questão do Android. Aqui já vem de fábrica com o Android 14 e está utilizando o HyperOS. No Redmi 13C sim também vai ter atualização para o Android 14. Só que ele vai ter menos atualização no futuro do que o Redmi 14C. Então até pensando nisso o Redmi 14C tem esta vantagem. Uma outra diferença é o seu Bluetooth. Não dá para ver nada de diferente só mexendo aqui. Mas saiba que a tecnologia Bluetooth do Redmi 14C é a 5.4 e do Redmi 13C já tinha uma muito boa que era o 5.3. Só que essa vai ser melhor uma conectividade mais rápida se você tiver um dispositivo que atenda também ao Bluetooth 5.4. Então essas são as principais diferenças entre eles. Se eu pudesse dizer eu diria que o grande forte foi a tela e também um outro grande forte nós tivemos é claro o Bluetooth e a sua câmera a sua câmera frontal está bem melhor na minha opinião é algo que vai fazer diferença para você que é tirar foto para as redes sociais e se você tiver interessado em adquirir o seu os links vai estar na descrição para você adquirir. tá bem? Eu vou ficando por aqui um forte abraço fique com Deus valeu!